Se vocês estão gostando aí pessoal, não esquece de dar aquele joinha não, tá? Obrigado pelos comentários, passamos aí de 500 inscritos. Vocês estão me ajudando muito, porque eu nem esperava que eu cheguei a 500 inscritos. A gente já tá, daqui a pouco se eu vier aí, vai estar com bastante inscritos no canal, bem legal. E eu vou continuar dependendo de mim. Se você tem o segredo todo, dá-lhe. E eu gostaria, pessoal, que gostaria de... Não é muito minha política ficar pedindo toda hora pras pessoas se inscreverem no meu canal. Mas eu esqueço, às vezes, eu queria pedir você a se inscrever, se você gosta, gostou do nosso vídeo. Nosso canal tá aí, eu acredito que tá chegando aos 11 mil inscritos aí. E eu pretendo ainda ter um milhão de inscritos. Eu pretendo ainda ter um milhão de inscritos. Eu pretendo ainda ter um milhão de inscritos. E aí